E o Bom Demais mostra que também sabe falar de amor, é isso mesmo. Afinal de contas, estamos no show do Jorge Becilo, que traz a sua nova turnê aqui para Salvador. E para abrir a noite, nada melhor do que Gil cantando Caetano. Vamos conferir como é que foi. Com certeza vai ser um grande show, é poético. A gente volta aquele tempo que Caetano saiu de Santo Amaro com a mala dele. Eu pego a mala da mão de Caetano e vou cantar suas canções. Mas por que o Caetano Veloso? Por que o Jonga junto com você escolher o Caetano? Ele disse que ouviu uma voz e disse, faz o Gil, canta Caetano. Ela achou engraçada essa coisa do Gil, canta Caetano. Ele disse, pô, não é bacana? Eu falei, pô, isso é maravilhoso. Uma coisa que eu acho bacana também, enquanto o artista está vivo, como é o caso de Caetano Veloso, poxa, vamos homenageá-lo. Isso é importante demais, porque às vezes a pessoa morre, o artista morre, e aí depois ele nem vê o quão amado ele era, né? Então, assim, eu estou muito feliz e quem sabe virar aí outros, né? Viram outros, Gil canta Gil, Gil canta Gil, que vamos embora. A gente tem que sair cantando as coisas lindas que o nosso país tem. Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui É um mar de vizinho Gil, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Parabéns, né? A gente sabe que você já é uma pessoa vitoriosa, tem o seu talento, tem o seu brilho e a gente fica sempre esperando um pouco mais da Gil. É verdade, a gente aguarda. E aí, como é que vai rolar? O que é que está vindo aí da Gil Melande? E isso é muito bom, é muito bacana, né? Porque o artista, assim, ele tem que ter as suas coisas, sabe? Fazer outras coisas. É artista, tem que fazer mesmo novela. Se for fazer teatro, faça teatro. Então, eu tenho esse show paralelo. Acho que isso é muito legal, como outros artistas têm. Fazer axé, fazer show mais MPB. Mostrar o que é que a baiana tem, o que é que o baiano tem. Senhoras e senhores, Gil canta Caetano aqui no Bom Demais. Delícia! Chilinha, beijo! Música 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 É um prazer aqui para Salvador mais uma vez, esse show tão esperado por nós, baianos, Jorge. Ah, muito obrigado, o prazer é todo meu, super afim de subir no palco, cantar para esse povo maravilhoso. Enfim, essa terra aqui é abençoada. Música Você já gravou canções com vários artistas da nossa música, né? É... Javan, Jorge Aragão, nossa senhora. Desses que tem aqui, da nossa música, que você não teve oportunidade, qual deles você gostaria de ter feito uma composição juntos? Ah, tem vários, né? Tem vários ídolos aqui, Jerônimo mesmo, Jota Veloso, que é meu parceiro hoje em dia, né? Gal, Caetano, Caetano já gravou uma música minha, né? O Final Feliz. O Gil mesmo, já cantei com ele em cima do palco, Gilberto Gil. Enfim, tantos, né? A Claudinha Leite, uma querida, que agora há pouco tempo gravou uma música minha e do Jota, chamada Clariô. Ivete, querida Ivete, eu já cantei com a Ivete no trio, ela já me convidou. Daniela também, foi inesquecível também. Enfim, Netinho gravou o Himalaia, né? E como eu não pude comparecer no DVD dele, ele botou uma filmagem no plasma atrás, né? Ficou maravilhosa, maravilhosa a montagem. Então, a gente já tem essa ligação muito forte aqui com a cena musical baiana, assim, eu me orgulho muito. No clarão do ar, espero que a meus braços do mar me entreguem. Quanto tempo levar, quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desistir. Jorge, você canta muito o amor, né? O que é o amor para você? O que é o amor? Vai além da minha compreensão. Para uns é chave, para outros foi prisão. Indescritível, né? Não tem como descrever o amor. Jorge, obrigado. Tudo de bom. Bom show para você, tá certo? Sempre um prazer maravilhoso receber você aqui na nossa Bahia. Poxa, demais. Estou também super feliz de estar aqui. Quero deixar um grande abraço para todos. A nossa querida Sheila, um beijão para você, para a sua família, Sheila. Adorei fazer aquele programa do UAU, né? Depois eu fiquei vendo, tem vários vídeos na internet. Nada vai me fazer desistir do amor, nada vai me fazer desistir de voltar todo dia para o seu calor. Quero aproveitar para deixar uma mensagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos que estão ouvindo a gente, viu? Muita paz, muita saúde, muito amor nas suas famílias e a gente se vê por aí. Valeu.